Olá, que bom ter você aqui mais uma vez para trocarmos alguma ideia, falarmos um pouco do amor de Deus. Juntos estamos sempre neste canal para que a gente possa fidelizar sempre esta amizade que Deus tem nos proporcionado. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Antes, porém, você já se inscreveu no nosso canal? Se não faz isso agora, nos incentiva, nos compartilha as reflexões e é muito maravilhoso. Eu estou aqui, alguém está me inquietando aqui, eu tentando me concentrar aqui, mas alguém mexendo comigo aqui, essa pessoa é muito especial. Você! Eu! Quem é você? Sofia, filha de Joia e Cunha. Beijo! Outro beijo! Outro beijo! Abracinho! Deu seu recado? Alguém já se inscreveu no meu canal? Está pegando carona! Está pegando carona! Você está pegando carona! Vamos ler a Bíblia? Alguém já se inscreveu no meu canal? Então, olha, Sofia, ontem, aliás, hoje ela fez uma postagem sobre a história de Jacó e Ezaú. Ficou tão lindo, tão fofo de ver esta linda, lendo ali uma história bíblica, é maravilhoso, viu Sofia? Não faz cosquinha! Eu não estou fazendo cosquinha! Fala! Fala! Eu vou te lamentar! Então, foi um abenço, inclusive. Gente, gostou do meu hospitalzinho? Oh, que lindo! Quem fez esse cocô tão fofo? Eita! Eita! Gente, papai machucou a boquinha! Foi verdade! Minha chuta aqui, ó! Mas Sofia cuidou de mim! Não cuidei! Foi a enfermeira! Chegou batendo! Enfermeira-chefe! Oh! Vamos meditar na língua! Gente, calma aí! Que tem uma pessoa que está querendo participar desse canal! Pois é, veja bem, eu quero que você medite comigo a passagem escrita pelo evangelista Mateus, capítulo 7 e o versículo 6. É uma passagem muito interessante. Mateus, capítulo 7, o versículo 6. Enquanto você procura aí em sua Bíblia, vamos ver o que é que Sofia está aprontando mais aqui. Vamos ver o que é que ela está aprontando. Cuidado aí para não cair esta menina levada. Que tem uma filha minha. Você já tem filha? Já! Uau! Qual o nome dela? Maria Alice. Ah, então apresenta quem é esta Maria Alice. Oh! Gente, essas roupinhas são quando eu era bebê. De fato! As meninas estão aqui. Ah, o kit da bebê. Isso daqui também era quando eu era bebê. Ah, sim, o dedor. Muito bem. Tá bom. Eu trouxe a roupinha dela. Ah, sim. Muitas roupinhas de bebê. Ah, e quem é a mãe dela? Ah, eu lembro você com esta roupinha. Quando o seu papai colocou você no braço e foi dar um banho de sol em você. Olha aqui, gente. Muito chatinho. Mas você esticou. E o casaquinho. O casaquinho. Está um pouco sabadinho. Mas tudo bem. Tudo bem. Ela gosta desse aqui. Tá bom. Papai vai gravar agora. Não podem ver. Ela é pelada. Deixa o papai gravar agora. Tá bom? No finalzinho você vem. Tá bom? Para mostrar a transformação da sua bebê. Tá bom? Se quiserem vocês podem ver porque ela é uma boneca. Deixa o papai gravar aqui. No finalzinho eu te chamo. Tá bom? Pois bem. A palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7 versículo 6 diz assim. Não deis aos cães as coisas santas. Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Eu sempre faço questão de sempre estar frisando a importância das mensagens de Jesus. Jesus, as suas mensagens, ele falava sobre atitude. Uma tomada de decisão. Ele falava do caráter e a postura daqueles que se dizem cristãos. Por exemplo, se uma pessoa carrega sobre si este termo cristão, ele herdou este termo de Cristo. Então, do seu Senhor. Então, um servo, ele herdou o compromisso, o caráter e as virtudes do seu Senhor. Então, ser cristão é uma atitude, amado. Possamos dizer assim, é um ato de compromisso. Levar este termo sobre si de cristão é um ato de compromisso. De que forma? Os liderados, os servos, têm que seguir os mandamentos do seu líder, o seu Senhor, Cristo. Então, quando nesta passagem o próprio Jesus diz, olha, não se pode dar algo valioso para quem não se vai se portar e retribuir com o mesmo valor. Jesus estava dizendo, olha, não pegue o que você tem de melhor e dê aos porcos. Porque depois eles vão pisar. Depois eles vão não dar valor. E como isso tem acontecido, né? Não tem acontecido? Ah, porque nós sabemos que envelhecer é uma lei. Envelhecer é uma lei. E há quem diga que quem não quer envelhecer vai morrer cedo. Porém, o amadurecimento não é para todos. Envelhecer, sim, é para todos. Mas o amadurecimento não é para todos. E o que eu quero dizer com isso? Tomando esta passagem bíblica de Mateus capítulo 7, versículo 6. A vida, a vida não é um mar de rosas. A vida não é um parque de diversão. A vida é uma guerra. É uma guerra do bem contra o mal. A todo instante. A toda hora. É uma guerra entre o bem e o mal. E onde nós encontramos este campo de batalha? Em todas as áreas de nossa vida. Seja na família, seja com os amigos, seja nos relacionamentos, seja na igreja. Olha, seja em qualquer lugar. A vida é um campo de batalha. Eu lembro muito bem que em determinado momento, uma certa pessoa, ela estava sendo tentada a fazer o erro, tentada a não se dar o respeito. E ela se impôs. Ela se impôs. Ela perdeu o emprego. Ela perdeu o emprego. Porque ela estava sendo tentada ao erro. E ela sustentou a posição. E porque não cedeu, permaneceu no seu respeito, ela perdeu o seu emprego. Mas depois a outra pessoa que foi colocada no seu lugar, estava praticando coisas erradas, praticando desvios. E depois aquele chefe superior perguntou por aquela irmãzinha, aquela pessoa que desenvolvia tão bem sua função e não tinha entendido porque ela tinha sido demitida. E depois aquela pessoa teve que voltar-se para ela e recolocá-la no seu local de volta. Veja que coisa linda. A pessoa foi honrada porque resolveu fazer a coisa certa. Aí eu volto para o versículo de Mateus 7, versículo 6. Não dê as pérolas aos porcos. Ou seja, não dê o que você tem de melhor para quem não valoriza. Porque se você fizer isso, você vai estar nas mãos daqueles ou daquelas que não irão te valorizar, apenas te usar. E com isso, vai manchar caráter, vai manchar a sua dignidade. Por quê? Porque você deu pérola aos porcos. Pérola é o que você tem de melhor. O que você tem de melhor deve ser prezado, guardado como algo de muito valor. É como aquela passagem daquela mulher que perdeu a dracma. Pois é. Depois que ela perdeu a dracma, ela foi procurar. Ela foi procurar como sendo algo de muito valor. E se alguém percebe que ela estava com aquela dracma faltando entre as demais, ela ia levar como sendo uma pessoa irresponsável. Uma pessoa que não deu valor àquilo que ela tinha de bom. E ela parou, procurou, acendeu a sua luminária e foi procurar o que ela havia perdido e achou. E depois se alegrou. Portanto, amado, repito, a vida não é um mar de rosas. A vida não é um parque de diversão. A vida é uma guerra constante entre o bem e o mal. Agora, se você decide fazer a coisa certa, você será honrado, você será honrada. Mas se você decide por fazer a coisa errada, a pessoa que mais vai ser penalizada é você mesma. Por quê? Porque deu pérola aos porcos. Deu aquilo que você tinha de maior valor para um aproveitador, para uma aproveitadora. Eu lembro muito de que em um determinado momento alguém chegava para mim e dizia Olha aí, Joás, tem aí bebida, tem aí cachaça, tem aí cerveja, por que tu não vai? E eu dizia Não. Eu me conheço. Vai que eu goste. Se eu goste, eu vou ser escravo desse vício. Pois é. Já pensou a pessoa ser dominada por um vício? Já pensou a pessoa ser dominada pelo libido? Já pensou a pessoa ser dominada por um órgão? Já pensou? Quem conduz o nosso corpo é a nossa mente, é o nosso pensamento, é as nossas atitudes. Mas de repente eu serei agora dominado por um órgão, um órgão sexual? Por favor. Eu lembro muito, em conversa com um amigo, ele dizia, Olha, Joás, quando nós trabalhamos, ganhamos um dinheiro honesto, quando estamos ganhando dinheiro pelo nosso trabalho, estamos sendo abençoados por Deus. Mas quando o dinheiro começa a nos dominar, quando o dinheiro começa a nos ganhar, estamos sendo dominados pelo diabo. É. Você já pensou? A mudança, a quebra de caráter de uma pessoa que sai para estudar e quando chega no ambiente de estudo, esquece que tem compromisso com Deus, esquece que tem compromisso com o esposo, esquece que tem compromisso com a filha, esquece que tem compromisso com a família e se reveste agora de uma identidade que ninguém conhece. Ou seja, não dá para entender. Uma pessoa que sai para o seu trabalho e neste ambiente de trabalho, ele esquece ou ela esquece que tem compromisso com a família, que tem compromisso com o esposo, que tem compromisso principalmente com Deus. Porque a gente pode enganar pessoas. A gente pode enganar a esposa, enganar o esposo, enganar o namorado, enganar o noivo, mas enganar a Deus não se engana a Deus de forma em hipótese alguma. Por isso, nós temos que ser pessoas de um caráter inquebrável, inviolável, indestrutível. Nós temos que ser pessoas de um caráter só. E que caráter é esse? O caráter de Cristo. E qual é o caráter de Cristo? O próprio Jesus, ele disse, olha, se vocês querem ser meus amigos, vocês têm que fazer o que o meu pai manda. E o que é que o meu pai manda? É obedecer a sua palavra. Eu lembro de um pregador que ele dizia o seguinte, que a maior mensagem de uma pessoa, o maior e melhor discurso de uma pessoa é a sua própria vida. É. A nossa própria vida é a nossa maior mensagem. Sabe por quê? Rostos sem rugas, vida de festa, vida de passeios, pessoas que não querem dividir despesas, pessoas que só querem os seus dias bons. Sabe o que é isso? Isso é imaturidade. A idade chegou, mas a maturidade não chegou. Há pessoas e pessoas existem situações que existem bons amigos, bons amigos para passear, bons amigos para trabalhar, bons amigos para dialogar, mas não são bons amigos para você dividir uma coisa íntima. É. Não. Existem amigos que só são amigos para ir até a porta da padaria. Depois disso, não. Porque a Bíblia manda nós amar a todos, mas não manda conviver com todos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que só andam dois quando há acordo, quando há comunhão. Porque se não há comunhão, ou eu vou conquistar aquela pessoa para a luz, ou ele vai me levar para as trevas. E quando é que nós entendemos que aquela pessoa está me levando para as trevas quando me chama o erro? É. É simples entender a Bíblia. É muito simples entender a palavra. É só fazer a coisa certa. claro que a gente vive em uma guerra. Uma guerra entre homens e mulheres. E principalmente agora com esse movimento feminista. São vários direitos e não tiro se é direito ou é para ser de fato dado. Mas existe uma guerra tremenda. A busca pelo poder. Muitas vezes vemos pessoas que estão fazendo outras pessoas de escada para poder galgar uma posição. Existem pessoas que assumem um certo compromisso e desmancha aquele que há pouco tempo fez juras. Falta de caráter. Falta de maturidade. Mas ainda há esperança. A Bíblia diz que há esperança para uma árvore que mesmo se ela for cortada e envelhecer sua raiz na terra o cheiro das águas vai brotar. Vai brotar. Vai florir. Olha querido devemos nos domar a nós mesmos devemos nos preparar para o dia mau porque os dias bons muitas vezes maqueiam a realidade. Quero um conselho quando ficar nervoso não fale não lançais pérola aos porcos. Quando damos algo de valor para alguém que aquele alguém não merece isso é lançar pérola aos porcos. Temos nossas opiniões mas é melhor seguir a Bíblia. Às vezes chegamos para em determinados momentos e dizemos olha isso não é assim. A Bíblia diz isso. Aí de repente essa pessoa retruca e diz mas eu estou me sentindo bem assim. Pois é. Já pensou o que significa sair da proteção de Deus em meio a um mundo tão mal? Um mundo em que nós não ficamos seguros quando vamos até a esquina. Portanto Paulo Paulo fala de lutas interiores e de lutas exteriores. Muitas vezes a nossa maior luta não está sendo travada por aquele que eu considero ser o meu inimigo. Muitas pessoas têm lutas travadas consigo mesmo porque agora fez uma mudança de identidade. Aquilo que dizia ser certo não é mais certo. É careta. é quadrado. É velho. Não faz parte. Não faz mais parte. E agora? E o que vai ser daqui uns anos? Quando em um determinado momento quando em um determinado momento você precisar daquele abraço amigo. Você precisar daquela companhia amiga. Você já pensou nisso? Olha amados eu agradeço muito a Deus. Eu agradeço muito a Deus. Porque eu tenho aprendido tanto. Ah, como eu tenho amadurecido tanto. Claro que não estou no ápice no cume do amadurecimento. Nós amadurecemos a cada dia. E sabe uma coisa que nos amadurece muito? Eu vou te dizer. É quando nós estamos enfrentando lutas. Ah, como nós amadurecemos. José ele amadureceu muito na prisão. Daniel na cova dos leões. Davi diante daquele gigante. Pois é. Quando Davi estava no castelo gozando das bênçãos ele caiu. Pois é. às vezes esquecemos amados de dar valor àqueles momentos difíceis. Aquelas pessoas que seguraram nossas mãos. Aquelas pessoas que enxugaram nossas lágrimas. Aquelas pessoas que nos incentivaram naquele pior momento. aí agora porque eu mudei de fase porque agora eu mudei de patamar e estou gozando as bênçãos de Deus e ajuda daqueles que me cercam. Aí agora eu vou fazer o seguinte. O que é que eu vou fazer? Eu vou esquecer. Eu vou imaginar que agora eu posso desenvolver uma outra personalidade especialmente para aquele ambiente que eu imagino ser o meu melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes imaginamos que o nosso melhor momento é o melhor momento para Deus. Muito cuidado. Muito cuidado. Às vezes o meu melhor momento o meu melhor momento pode ser o pior momento para Deus. Paulo a certa vez orando ele orou clamou e disse Deus me livra deste espio na carne e ele orou por três vezes e não foi atendido mas a palavra de Deus chegou para ele e disse olha Paulo Deus falando para ele disse a minha graça te basta a minha graça ou seja Deus dará graça para suportar então que sejamos pessoas gratas que nos momentos difíceis da vida quando estivermos no nosso melhor momento nós não podemos esquecer quem esteve nos dando guarida quem esteve conosco senão seremos pessoas ingratas seremos pessoas que desprezo